Brasil, como tu eras, como estás, tudo mudou, já foi muito perseguida a nossa terra de valor. Brasil, como tu eras, como estás, tudo mudou, já foi muito perseguida a nossa terra de valor. Quando só existia índio, penetrava um grupo de exploradores, começou a melhorar com outro povo que surgiu com a chegada de Tomé de Sousa no Brasil. Começou a melhorar com outro povo que surgiu com a chegada de Tomé de Sousa no Brasil. Música A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso?